Em primeiro lugar, eu quero felicitar a FTA para seu congresso, um exitoso congresso, que começou uma conferência com ombudsman, com a roupa necessária para o nosso país. Eu quero felicitar a todos que eu escolhi como membro de diretiva e também secretário de diferentes setores que a FTA está representando, para agora começar uma era com uma diretiva bastante nova e com roupa direta nos delante para o seguro, com nossa preparação e nossa entusiasma e determina para cumprir com tudo o que está nos delante para cumprir com ele. De parte da minha pessoa, eu quero desejar a cada um delegado também participar do congresso aqui. E nós podemos participar, roupa, esforça e esperança para a era que nós estamos enfrentando por aqui, em um período de três anos, para nós podermos alcançar a meta, a punida do nosso estatuto, e também todos os retos que nós temos que enfrentar hoje em dia. A UMAINTA, nossa CINTA, de parte da FTA, nossa CINTA, junto com a gerencia de liensões, com o mediador do governo para atender o assunto e o conflito laboral que nós temos atualmente com o liensões. E não nos atender, na verdade, a parte do CEO, e nós temos que nos acordar para o Javeb Savor, nós nos reunirmos para o NUMAINTA, cerca do mediador, para começar com a negociação. Nós nos reunimos com a contraproposição, e é só que nós vamos discutir o nosso dia. Nós atender outro ponto, entre outros, um esforço em qualquer lugar, de dois trabalhadores. Nós atenderam isso e nós chegamos a um acordo que nós nos tratamos de ambas bandas para manter uma tranquilidade laboral, enquanto nós estamos em mesa, e estando de parte da gerencia e da nossa banda, a expressar a vontade para se sair, para não exigir o conflito, e assim chegar a uma harmonia, um ambiente bom, de paz, de tranquilidade, de trabalho, entre a trajetória e a gerencia, para estar aqui o problema da trajetória e a lomba, para agora a produtividade aumentar e dar um serviço de maneira que a cliente está ali em sons da DCA.